Eu sou o Nininho, o mito, atacante do Ibis, o pior time do mundo. Quero muito ir para a Copa das Confederações da FIFA, mas até agora não recebi o convite. Essa demora tá me matando, mas aí eu descobri a sorte na palma da mão do E-Cartão. Agora, além de bônus diários, eu posso ganhar um esquemão para ver os jogos, mais um carro toda semana e mais uma casa todo mês. E eu ganhei! Agora eles vão ter que me aturar. Recarregue já! A Oi completa você!